Vou começar com você, Letícia, o palpite para o jogo. Olha, eu achava que o empatezinho hoje era ótimo já para o Corinthians, né? Mas é claro que com o coração a gente sempre aposta numa vitória, mas agora, vendo essa escalação do Flamengo, acho que dá para o Corinthians ganhar sim. Então vou de 2x1 para o Timão. Errou! Luiz Cláudio de Paula, seu palpite. 2x0 Corinthians. Errou! Mano! Vocês estão pessimistas, hein, gente? 5x0 para o Corinthians. Essa molecada vai voltar com cara de choro para casa hoje. Inclusive não tem nem carro próprio esses moleques, não pode dirigir. Tudo menor de idade, os pais levaram lá. Os pais levaram para o Maracanã. Hoje é 5 na lomba, irmão. É nóis. Rapaz do céu. Rapaz do céu, que otimismo. É nóis. Bernardo Veloso, seu palpite. É 2x0 e Silvano... Ninguém acertou! 9, meia, meia, 5, 0. 7, 9, 9, 7. Opa! Empurra, empurra. João Vítor e Vítor Gabriel. Um empurrou o outro, colocou a mão no peito do outro, alisou o bico do seio. Um passando a mão no outro ali, nas tetas. Agora Tiago Maia chega também, dá uma encarada. João Vítor vai para cima. Me segura, tira eu daqui. João Vítor fala, me segura, tira eu daqui. Me segura, tira eu daqui. Vítor Gabriel também. Um apalpando as tetas do outro. Chegou. Vítor Gabriel está por ali. Mateuzinho protege. Bate boca. Gil chega também. A proteção é feita. Tadaronco sobe, observa. A distância com seus braços bombados. É treta. O bicho pegou. O cara que sendo lá. É o brinquedinho assassino. É o robozinho da Gávea. É o Chuck. É o Chuck Naldo. Chamam ele de Cristiano Chuck Naldo. Ah, é? Ai, meu Deus do céu. Lá vem o Michael para cima de quem? Do Fagner? Ai, meu Deus do céu. Mas, ó, na boa. Ô, Fagner, vamos pegar leve com o Michael, velho. Porque tem final da Libertadores aí e tem que deixar os caras completos contra os porcos também, né? Isso é verdade. A dessa aí dá uma arrepiada, quebra o cara? É. É. Então, Fagner, na bola. Só cerca, só cerca. Na bola, na bola. Hoje só cerca. Hoje na bola, na bola. Eu sei que é difícil, mas vai na bola. Não sei pra quê, viu? Tinha que acabar logo isso aí, viu, De Paula? Pelo amor de Deus. Um pontinho hoje pra gente é lucro aí. Lá vem o Flamengo de novo. Lá vem Rodney Veloso. Levantamento, João Vítor, falhou por ali. João Gomes não chegou. Cássio, vai ser a segura dele. 47,50. Placar de 0 a 0. Corinthians vai conquistando um pontinho, mas lembrando, pra quem tá chegando agora, quem tá nos 97,7 FM, quem tá chegando no YouTube agora, o Flamengo começou com o time reservaço. Reservaço o time do Flamengo. O Juliano saiu aos 24 do primeiro tempo, sentindo alguma coisa, a gente ainda não apurou. O Duqueiroz entrou. E aí, o jogo seguiu. Daqui a pouquinho, o Marcelo Lima conta toda a história nos vestiários do Energia em campo. Lá vem Rodney, lá do direito 2 na marcação. Caneta do Rodney! Levanta bem pro Henrique na cara do gol, é gol do Flamengo. O Flamengo marca os 48 e 40 do segundo tempo. Rodney, já veterano, lá do direito partiu. Meteu uma caneta, isso mesmo. Meteu uma caneta. E aí, levantou dentro da área. Deixa eu ver em quem foi a caneta. Foi no Gabriel? Se foi no Gabriel, é mais uma, hein? Vamos ver. No Gabriel! É a terceira caneta que o Gabriel leva. Meu Deus do céu! E Bruno Henrique fechou. Meteu a cabeça na bola, é gol do Flamengo. Bernardo, o Gabriel leva a terceira caneta, Bernardo. Com o direito ao Vitinho, o lance ainda pra fazer com que o Bruno Henrique passasse no meio dos dois. Sim, um lance plasticamente bonito do Rodney pela direita. Ele cruzou e encontrou no centro da área o Bruno Henrique livre. Só teve o trabalho de encostar a cabeça na bola e decretar o que a gente temia. Ô, De Paula, é isso aí. Não vou falar nada, dá vontade de... Nossa! Gol dos caras! Mano, o Bruno Henrique com uma perna só, capengando. O Rodney, veterano, dando uma caneta no Gabriel e partindo em velocidade. Que isso, mano. Mas o Rodney, ele tem essa característica, De Paula, de pôr a bola na frente e com muita força conseguir fazer cruzamentos. A conclusão do Bruno Henrique ali era inevitável, porque é um jogador muito mais rápido vindo de frente. Nenhum zagueiro vai conseguir cortar. O grande problema foi na marcação ali do Gabriel junto com o Vitinho. O Vitinho ficou marcando o Gabriel. E o Gabriel horroroso, pra variar. Ele vendo que o jogador do Flamengo tinha possibilidade de fazer esse lance, de dar o tapa na frente, ele deixa o cara bem fazer o que ele quis. Do jeito que tomou a caneta, meu irmão, segura o cara, faz uma falta tática. Cara, na boa, é inadmissível o Gabriel continuar como titular do Corinthians. E eu não tô falando por causa desse lance, não, De Paula. Cês sabem o quanto eu sou crítico desse cara. E só o Silvinho continua insistindo com ele. Parabéns, Silvinho. Morra abraçado com essa sua convicção. Seu ridículo. Vai embora do Corinthians. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Vai acabar o jogo no Maracanã. Daronco, bombadaço, vai pedir a bola. Daronco, com os bíceps trincados. Ergue o braço e aponta o centro. Fim de jogo no Maracanã. Flamengo 1, Bruno Henrique. Corinthians 0. No final do jogo, o Corinthians que costumava marcar nos finais dos jogos, agora provou do próprio veneno. 1 para o Flamengo 0, Corinthians 20. Jopa, Corinthians! Fincha! 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 Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Obrigado.